Boa tarde a todos, eu sou Marisa Rios, eu moro em Foz do Iguaçu. Vim para um curso com uma expectativa fantástica e estou levando algo maravilhoso. O que eu vim buscar foi o meu empoderamento e cheguei ao meu ponto que eu posso fazer isso. Eu quero agradecer ao Alance, a equipe dele e principalmente as pessoas que fazem com que o Alance se movimenta nas nossas vidas. As pessoas que trazem ele para Curitiba, por onde ele anda. Quero agradecer, meu muito obrigado e quero dizer que foi uma transformação na minha vida. Já tive um curso com o Alance em 2009, foi o meu recomeço e eu vim buscar a minha transformação e foquei nisso. E quando eu vi que ele estaria em Curitiba, eu falei, é ele que vai transformar, pois ele já fez uma transformação na minha vida. Pela meta, pelo jeito de como conduzir as coisas. Como a gente aprende a se conduzir. Agradeço a você, Alance, por me fazer ensinar como eu me conduzir. Gratidão.